Pesquisas apontam que no mundo todo mais de 70 milhões de pessoas sofrem com algum transtorno alimentar e segundo especialistas, o problema aumentou na pandemia. No programa de hoje vamos saber como a pessoa desenvolve algum distúrbio alimentar, como prevenir e tratar. Vamos saber ainda como ter uma boa relação com os alimentos. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Eu recebo agora aqui no nosso estúdio a Gisele Dallazen, nutricionista, especialista em nutrição clínica e também em transtornos alimentares e professora. Gisele, seja muito bem-vinda à nossa saúde. Um prazer te receber aqui. Obrigada pelo convite, Rafaela. Ficou muito feliz em participar do programa e falar de um assunto tão relevante. Tão importante, tão polêmico, né? Vamos começar explicando o que caracteriza um distúrbio alimentar. Bom, um distúrbio alimentar é uma doença psiquiátrica, mas que reflete na alimentação das pessoas trazendo algum tipo de sofrimento para o indivíduo. E dentro desse quadro, dependendo do transtorno que o indivíduo apresenta, pode levá-lo à obesidade ou à perda de peso intensa. E aí quais são os distúrbios mais comuns que a gente tem? Nós temos uma gama muito grande de transtornos alimentares, mas os mais comuns são a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno da compulsão alimentar. Poderia falar rapidamente, resumidamente, de cada um? Claro. Na anorexia nervosa, a gente tem como característica uma perda de peso intensa, caracterizada ou levada a partir de uma recusa alimentar muito intensa. Então, o indivíduo se recusa a se alimentar, mas para a gente diagnosticar uma anorexia nervosa, a gente precisa do baixo peso. Pode existir vômito na anorexia nervosa também, ao contrário do que as pessoas pensam, mas ela sempre vai estar caracterizada pelo baixo peso. Já a bulimia nervosa, ela é caracterizada por episódios de compulsão alimentar seguidos de algum método compensatório, como vômitos, ou uso de laxantes, diuréticos, exercícios físicos em excesso, ou remédios emagrecedores. Então, a pessoa come, 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 depois ela vai no banheiro, vomita, logo em seguida, é isso? Isso, existe uma sensação de culpa, essa compulsão alimentar, ela acontece num período determinado de tempo, mais ou menos duas a três horas, e aí na tentativa de evitar o ganho de peso, essa pessoa, ela faz algo para retirar aquele alimento ou gastar a caloria ingerida, que nunca é suficiente, porque quando há o ato de vomitar, o indivíduo retira cerca de 25% do que ele comeu, e o resto é absorvido. Num episódio de compulsão alimentar, você pode ter a ingestão de cinco, e tem relatos de até de 10 mil calorias. É muita coisa. É muita coisa. Isso o dia inteiro, não? Isso num momento? Não, nesse período curto. Nesse período de duas a três horas, você falou? De duas a três horas, exatamente. E geralmente, esses episódios, eles acontecem com alimentos que a pessoa tem como proibidos na sua alimentação. Então, elas fazem uma dieta restritiva, muito restritiva, ao momento em que há um descontrole emocional, ou até mesmo a fome, que ela não consegue mais suportar, e aí acontece o episódio compulsivo, que é seguido de algum método compensatório para evitar o ganho de peso. Esses pacientes da bulimia nervosa, eles não têm como característica baixo peso. Eles têm peso normal, ou até um pouco acima do normal. Então, o transtorno da bulimia nervosa, geralmente acontece na adolescência, mas ele segue a pessoa por uma parte mais longa da vida. Ele pode ser escondido. Exatamente, porque ele não é caracterizado pelo baixo peso, você não vê a pessoa emagrecendo muito, né? Na anorexia, não. Você tem aquela estrutura corporal muito magra, a pessoa caquética, sem forças, o que não acontece na bulimia nervosa. Então, às vezes, passa despercebido. A pessoa está lá com esse problemão e ninguém está vendo, porque ela parece ok. Exato, e por isso que muitas vezes, e a gente encontra mais indivíduos adultos com bulimia nervosa do que com anorexia nervosa, porque a anorexia é detectada muito cedo, né? Já a bulimia não, ela pode ser escondida por mais tempo. E claro, os episódios de compulsão, eles nunca são feitos aos olhos dos outros, eles sempre vão ser feitos escondidos, né? Quando o indivíduo está sozinho, ou ele leva comida para o quarto, esconde, de alguma forma, ele tenta esconder esse episódio porque ele tem vergonha de comer dessa forma. Ou ataca a geladeira durante a noite. Ataca a geladeira durante a noite, exatamente, quando não tem ninguém em casa. E o terceiro transtorno? O transtorno da compulsão alimentar, que ele é muito parecido com a bulimia nervosa, porque ele também é caracterizado pelos episódios do comer compulsivo, porém ele não é seguido de nenhum método compensatório. Então a pessoa não faz nada no sentido de evitar o ganho de peso, né? Existe a sensação de descontrole, existe a sensação de culpa, mas não existe o método compensatório. Não existe o que vai evitar o ganho de peso. Geralmente esse indivíduo é obeso. E Gisele, e quais são os impactos, de uma forma geral, são tantos, é claro, né? Desses transtornos alimentares na vida das pessoas. Porque, na verdade, isso atinge não só elas, mas quem está por perto também, né? É, como são transtornos mentais, geralmente eles não estão sozinhos. Eles estão acompanhados de outros transtornos mentais também, né? Mas o que a gente vê como característica desses pacientes é um isolamento social maior, né? Uma recusa em se alimentar com as pessoas. E aí os relatos que a gente tem em consultório de famílias é, ah, a gente quer sair para jantar, mas ela nunca quer, ele ou ela nunca quer ir junto, nunca quer nos acompanhar. Ou ele sempre quer escolher o restaurante em que a gente vai. Então não existe uma autonomia alimentar familiar, né? E é muito importante que a família esteja envolvida no tratamento também, para que a gente consiga uma recuperação. Sim. Agora, para a família poder ajudar no tratamento, inclusive sobre o tratamento a gente vai falar no próximo bloco, como é que a família pode identificar? Você já falou alguns sinais, né? Mas que sinais que essas pessoas dão, né? E que a família, amigos, pessoas próximas podem perceber que algo não está certo, né? Porque você mesma disse que muitas vezes essas pessoas têm esses distúrbios e elas comem, vão e vomitam, mas ninguém está vendo, né? Claro que se chega num ponto da anorexia que a pessoa está muito magra, você vai perceber, mas evitar que chegue nesse ponto. Quais são os sinais que dá para a gente acender o sinal de alerta? A preocupação excessiva com a alimentação, com o corpo, um interesse muito grande por dietas, por calorias, por atividades físicas. No caso da anorexia nervosa, um emagrecimento intenso, o uso de roupas muito quentes até no verão, né? Roupas que escondam o corpo, porque apesar do desejo da magreza, essa magreza, ela não é mostrada, ela é escondida. Então, esses pacientes, eles têm a característica de usar roupas largas, roupas quentes, até porque sentem muito frio em função da magreza. No caso da bulimia nervosa, pacientes que se alimentam e vão direto ao banheiro ou tomam banho logo após as refeições também, que é uma forma que eles têm de esconder o vômito, né? Para que ninguém ouça o barulho, vomitam durante o banho. As oscilações de peso muito constantes também, que acontecem muito na bulimia nervosa, né? Ah, numa semana está com peso X, daqui a três semanas vai estar com 5, 6 quilos a menos, né? Essas oscilações, elas também podem ser preditivos de transtornos alimentares. Gisele, e o que está por trás desses transtornos alimentares? Você falou no início que seriam problemas psiquiátricos, é isso? Poderia exemplificar para a gente? Eu acho que o culto, a pressão pela magreza, pelo corpo perfeito que nós vivemos hoje, apesar de serem doenças muito antigas, a gente tem relatos, né? De casos de transtornos alimentares na Idade Média, já. Apesar disso, eu acho que o culto, a magreza, os padrões de beleza que são estabelecidos, e óbvio, as pessoas, elas precisam ter uma predisposição a desenvolver um transtorno alimentar, né? E existem grupos que são muito mais suscetíveis do que outros a desenvolver esses transtornos. Pessoas que trabalham com imagem, artistas, dançarinos, bailarinos, nutricionistas, é um grupo muito suscetível a desenvolvimento, porque trabalha muito com a questão do corpo, da magreza, né? Então, as doenças psiquiátricas associadas a todas essas pressões que sofremos hoje em dia, com relação a corpo e a magreza, elas predispõem o indivíduo, né? A desenvolver um transtorno alimentar. As mídias sociais hoje em dia, que são, que trazem muito esses assuntos, essas mídias que falam, que as pessoas postam o que comem, né? Ou a pessoa, ela teve sucesso em um processo de emagrecimento, e ela acha que ela pode ensinar outras pessoas a como emagrecer também. Mas você não sabe que tipo de indivíduo está consumindo o seu conteúdo do outro lado da tela. Pode ser uma pessoa depressiva, que já está com problemas, né? E aí, tudo isso pode ser gatilho para desenvolver um transtorno alimentar. De repente, pessoas que tiveram problemas na infância com os pais, abuso sexual, isso tudo também é uma predisposição a desenvolverem um transtorno alimentar? Sim, problemas familiares, né? Isso é muito característico de pessoas que têm transtornos alimentares, vida familiar conturbada, abuso sexual. Então, todos esses problemas psiquiátricos, até porque são doenças psiquiátricas, e não de ordem alimentar, apesar de terem esse nome, podem predispor o indivíduo a desenvolver um transtorno alimentar. Quando ele é exposto aos gatilhos, né? Porque uma pessoa pode ter sofrido todos esses problemas e nunca desenvolver um transtorno alimentar. E o que você observa no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu consultório, né? Por exemplo, você percebe que o gatilho rede social está muito forte, muito presente? Muito. Uma das primeiras coisas que a gente faz quando o paciente chega ao consultório é verificar quais são as pessoas que ele consome nas redes sociais, né? Que são os exemplos dele. Exatamente. As referências. Porque de nada adianta a gente fazer um trabalho positivo dentro do consultório, mas fora do consultório ele ainda tem essas referências que não são legais. Então, a gente precisa cortar os gatilhos ou aquilo que pode impulsionar na piora do transtorno. E a pessoa que está com o transtorno alimentar, né? Ela se percebe doente ou ela acha que está tudo certo ela fazer isso, que na verdade ela não está doente? Como é que ela se enxerga? Num primeiro momento, quando ela não... Numa primeira fase do tratamento, quando a terapia está muito no início, quando o tratamento psiquiátrico está muito no início, ela acha que aquilo é simplesmente um desejo de ser mais magro, né? Ou ter uma forma física específica. E ela não consegue entender que aquilo possa ser realmente um comportamento ruim para ela, né? Nos indivíduos com anorexia isso é muito presente, porque a desnutrição ela causa sérios danos à cognição do indivíduo, né? Então ele passa a não conseguir compreender exatamente o que está acontecendo. A gente usa muito uma analogia no transtorno alimentar, dizendo que são duas personalidades dentro do mesmo corpo, né? Uma é o transtorno alimentar, sempre falando para aquele indivíduo que ele tem que comer menos, ou que ele precisa purgar o que ele comeu para não ganhar peso, e outra é o indivíduo que se submete a tudo isso. Então a gente precisa fortalecer o paciente para que ele consiga lutar contra o transtorno alimentar, contra o que o transtorno alimentar diz para ele, né? Então isso é uma coisa que a gente trabalha muito em consultório. Essa questão do empoderamento, digamos assim, contra o transtorno alimentar. Até onde o desejo de ser uma pessoa magra é saudável, está tudo certo, e até onde isso passa dos limites, né? É tênue o limite ali? É tênue. Eu acho que até o ponto em que não traga prejuízos para a pessoa, né? O desejo, pela forma específica, ele não pode deixar de levar em consideração os nossos fatores biológicos, qual é a minha genética, se eu tenho que fazer grandes sacrifícios por aquilo, se eu deixo de me relacionar com pessoas, se eu paro de comer alimentos que eu gostava muito. Então eu acho que esse é um limite que deve ser observado quando a gente pensa num emagrecimento, né? Quando a gente fala em saúde, a gente não precisa de um grande emagrecimento, a gente não precisa de uma perda de peso de 20, 30 quilos para ter saúde. Mas quando o indivíduo, mesmo que obeso, perde 10% do seu peso corporal, ele já tem um benefício muito grande. Não precisamos chegar aos extremos, né? Não, eu acho que tudo que é muito extremo deve ser observado com outros olhos, né? Tanto a falta de cuidado, como o cuidado excessivo. Sim, o que tem por trás disso? Exatamente. Tem que ser investigado, né, Gisele? Tem que ser investigado. A gente vai fazer uma pequena pausa agora, nós vamos para um intervalo, e na sequência a gente volta então com mais informações para você. Não saia daí! Estamos de volta com o Nossa Saúde. Eu sigo aqui o nosso bate-papo hoje com a Gisele Dallazen, falando sobre transtornos alimentares. Gisele, vocês perceberam um aumento aí no número de pessoas com algum transtorno alimentar na pandemia? Isso acentuou o problema? Eu, particularmente, no meu consultório, percebi uma demanda muito maior de pacientes que buscaram o tratamento, né? Talvez o isolamento social tenha contribuído para que as pessoas ficassem mais na internet, ou tenha contribuído também, porque, pelo que eu converso com colegas psiquiatras, psicólogos, contribuiu muito para o desenvolvimento das doenças psiquiátricas, né? Então, algum tipo, ou uma depressão, um transtorno de ansiedade. E eu acho que isso também foi contribuinte para desenvolver mais transtornos alimentares. Ou também porque os pais ficaram mais atentos aos filhos, ou ficaram mais presentes. A convivência foi maior, né? Exatamente. E aí conseguiram perceber mais os comportamentos dos filhos. Então, teve um aumento considerável na pandemia, pelo menos no meu consultório, de procura por tratamento. Isso foi muito visível, assim. E qual é o papel do nutricionista? De que forma o profissional pode ajudar uma pessoa que está sofrendo com algum transtorno alimentar? A gente, na nutrição, a gente mexe com uma parte muito delicada, né? Para quem sofre de um transtorno alimentar. Mas a nutrição, ela tem papel primordial. Ela precisa, a terapia nutricional, ela precisa ser feita de forma correta para que esse indivíduo consiga se recuperar. O nutricionista, ele vai readequar o conceito que o indivíduo tem de alimentação, né? Existem muitas proibições para uma pessoa que sofre de transtorno alimentar. E o nutricionista, ele justamente vai ressignificar essas proibições, vai contribuir para que o indivíduo tenha uma relação melhor com a comida, né? Que ele se relacione de forma mais saudável. Então, a recuperação do transtorno alimentar, na verdade, é um conjunto de coisas onde a nutrição tem um papel muito importante. Mas se você não tiver auxílio do psicólogo e do psiquiatra, não existe um trabalho que possa ser feito de forma efetiva. Um depende do outro para que o paciente se recupere. Então, é fundamental um trabalho feito por uma equipe multidisciplinar, é isso? Do contrário, é até mais prejudicial no caso da pessoa não ter um tratamento adequado? Isso. O que a gente diz é que nenhum tratamento, às vezes, é melhor do que um tratamento mal feito, né? Mas é importante ressaltar, Rafaela, que esse tratamento, ele precisa ser feito com uma equipe especializada em transtornos alimentares. Porque o manejo de um paciente com transtorno alimentar é totalmente diferente do manejo de um paciente que não tem um transtorno ou que vem ao teu consultório para tratar outras patologias. A gente não trabalha com dietas prescritivas, você vai ressignificando a relação do paciente com a alimentação, você determina horários para que ele consiga estabelecer uma rotina alimentar, né? A gente tira as proibições, trabalha muito a educação nutricional, então é importante que o profissional, ele conheça, tenha conhecimento sobre transtornos alimentares para que ele consiga tratar de forma correta esse indivíduo. E aí esses profissionais, eles se conversam entre si? Não necessariamente? Todos os profissionais que eu trabalho, eu mantenho uma comunicação. É muito importante que os profissionais alinhem o tratamento. Até porque cada abordagem, ela vai ser feita em um momento do tratamento. Existe um momento correto para a gente começar uma abordagem nutricional, existe um momento correto de a gente iniciar uma medicação adequada ou trocar uma medicação, existe um momento correto para abordar um assunto na terapia, então é muito importante que a equipe converse, se comunique para determinar quais são os momentos corretos para cada ação dentro do tratamento. De forma geral, claro que cada paciente é um paciente, é um indivíduo diferente, o tratamento é, digamos, personalizado, talvez individualizado, né? Mas de forma geral, é um processo lento? Muito lento. A primeira coisa que eu explico para as famílias quando elas chegam ao consultório é que a pressa não é algo que faça parte do nosso tratamento, né? Geralmente os pacientes que chegam muito graves ao consultório, a gente começa a vê-los semanalmente, por isso que a gente chama de terapia nutricional, porque é como se fosse uma terapia mesmo e a gente vai trabalhando pequenas metas a curto prazo, mas é importante a família saber que esse paciente não vai ter grandes melhoras, a gente não vai ver um paciente que não come nada comer super bem semana que vem e valorizar esses pequenos passos que o paciente dá, né? A gente trabalha muito com redução de danos, então, se o indivíduo usa 10 comprimidos de laxante no dia, vamos tentar reduzir para 8, isso para nós já é um ganho, né? Então a gente precisa de coisas que talvez em outros tratamentos seriam inviáveis, né? Ou impensáveis, nossa, mas ele tem que parar de usar o laxante. Mas a gente não vai conseguir tirar esses comportamentos do dia para a noite. Então a família também tem que ser cuidada, orientada, para ter paciência, para saber lidar com aquela pessoa que está com transtorno e que, claro, como você falou, o tratamento não é fácil, o processo é lento e muitas vezes poder valorizar aquelas pequenas caminhadas, aqueles pequenos passos que a pessoa está dando. A família tem que ser preparada, resumindo, né? Sim, o padrão ouro no tratamento dos transtornos alimentares é a terapia familiar. Então a gente precisa da ajuda da família, porque nós vemos o paciente uma vez por semana ou a cada 15 dias, mas quem está diariamente com aquele paciente é a família. Até para que comportamentos ruins que são partes dos transtornos não sejam reforçados. Muitas vezes, dentro da própria casa, a pessoa tem alguém que julga por conta da aparência ou cobra por conta da aparência. critica. Critica. E esses comportamentos, eles têm que ser extintos, né? Do dia a dia do paciente com transtorno alimentar. Ele precisa ser incentivado, ele precisa ser estimulado a fazer as refeições. O ambiente das refeições precisa ser um ambiente agradável para ele, para ele começar a associar comida com coisas boas também. Um ambiente saudável, né? Exatamente. Nós vamos fazer uma pausa agora, nós vamos conhecer o trabalho de um nutricionista aqui da capital que participa da Associação Brasileira de Transtornos Alimentares. E ele usa, né, as redes sociais para levar informação para as pessoas sobre os transtornos alimentares. Vamos conhecer? O nutricionista Muriel tem mais de 65 mil seguidores nas redes sociais e usa esse alcance para falar sobre temas que contribuem na prevenção de transtornos alimentares. A ideia é transformar informação técnica científica em uma linguagem acessível para todos. Eu trago, desmistifico algumas crenças alimentares, falo sobre positividade corporal, sobre estigma do peso e sobre diversos assuntos em relação à alimentação e saúde mental de uma forma mais lúdica e acessível para as pessoas. O Muriel também é membro do Conselho Técnico da Associação Brasileira de Transtornos Alimentares e explica por que o lema da entidade é sem estigmas. A gente pontua muito a frase sem estigmas porque muitas vezes por medo do estigma do transtorno alimentar as pessoas não buscam informação ou não buscam tratamento adequado com medo. E eu sempre gosto de fazer esse paralelo entre outras doenças como diabetes e hipertensão porque a gente não fica envergonhado de falar ou perguntar informações sobre essas doenças mas quando a gente fala de doenças associadas à saúde mental muitas vezes há esse estigma em que as pessoas ficam com medo de ficarem marcadas com isso. A associação disponibiliza via site muitas referências e conhecimentos acerca do assunto. Uma rede de saúde e apoio para pessoas que sofrem de transtorno alimentar e também seus familiares. A gente tem uma área no nosso site de material educativo que tem sobre sinais e sintomas para os familiares identificarem ou o que o familiar pode fazer quando tiver passando quando tiver alguém da família passando por isso e a gente também tem um grupo de apoio para a família que duas psicólogas coordenam. O olhar atento da família para a pessoa que está em sofrimento também é o alerta da psiquiatra Vanessa Zanotto. São casos muito graves dentro da psiquiatria são os transtornos que cursam com a maior taxa de mortalidade particularmente na anorexia pelo risco de desnutrição nos outros quadros e também na própria anorexia pelo risco de suicídio. Então são casos que precisam de fato de muito cuidado de um olhar atento e um tratamento multidisciplinar. Mas como são quadros que começam em geral antes da vida adulta e a gente tem visto que cada vez mais cedo eles têm se apresentado. Então assim o olhar dos adultos o olhar da família e dos pais e trazer o quanto antes quando se identifica esse tipo de comportamento a gente sabe que o prognóstico é melhor. Quanto mais cronificadas as doenças tiverem mais difícil vai demorar pra gente conseguir resgatar o lado saudável. O recado é não precisa se sentir sozinho assim a gente tem recurso a ciência tem recurso a gente tem estudado cada vez mais e entende cada vez mais sobre esses transtornos. Então olhem pros adolescentes ou pras crianças porque isso tem se desenvolvido cada vez mais cedo dentro da nossa cultura do ideal de magreza da cultura da dieta olhem pras crianças adolescentes e se perceberem que tem problemas tragam pro tratamento. Gisele a gente viu aí então na reportagem o recado dado aí pelo Muriel e todo esse trabalho lindo que ele faz de levar informação e a informação é uma arma importante pras pessoas pra elas poderem lidar melhor com esses transtornos não só pra quem tem mas também pra quem tá em volta é isso e eu acho que como a gente não tem como afastar as pessoas das redes sociais a gente precisa consumir bons conteúdos como o do Muriel que é um excelente profissional e que tem uma rede social muito bacana falando sobre alimentação e falando sobre a positividade dos corpos e a beleza dos corpos é muito importante que a gente tenha informações corretas e de bons profissionais né e tudo bem a gente consultar as redes sociais mas desde que a gente tenha um certo cuidado e uma certa referência do que a gente está consumindo e a gente ter o domínio das nossas vidas porque o que tá lá nas redes às vezes a pessoa que tem aquele corpão aquela mulher maravilhosa incrível ela trabalha pra isso é o trabalho dela ela faz isso todos os dias ela ganha pra isso ela tem toda uma equipe trabalhando pra que ela possa ficar com um corpo melhor essa não é a realidade de todo mundo aliás essa é a realidade da minoria então as pessoas tem que entender isso também se comparar não com não com aquelas pessoas mas se comparar consigo mesmo de repente fora que a gente tem edições de fotos então como é que eu vou me comparar com um sujeito que eu não conheço ao vivo querer ser igual tipo não seja você mesmo na sua beleza eu tenho um biotipo diferente eu tenho um estilo de vida diferente eu tenho momentos de vida diferente então dentro da nossa caminhada a gente tem vários momentos de vida e o nosso corpo ele também vai mudando ao longo da vida devido às demandas hormonais que a gente tem nós mulheres principalmente sofremos muito com isso sofremos a ação desses hormônios ao longo da vida e não tem como a gente se comparar porque em determinados momentos você vai estar de uma maneira e em outros momentos você vai mudar e está tudo bem isso acontecer é isso se aceitar e não ficar de repente se iludindo com um mundo que às vezes não é real isso mesmo que a gente não conhece acho que a gente pode ir na rede social olhar achar bonito legal mas não trazer isso como uma meta eu quero ser igual o meu objetivo é chegar lá acho que ir mais devagar com metas reais metas reais isso mesmo você disse que tinha uma historinha para contar que história que é essa? com relação a essa questão de padrões a minha filha é muito ela é pequenininha mas ela tem uma estrutura corporal mais pesada e aí um dia a pediatra falou para mim para o meu marido que ela teria 1 metro e 73 mas ela teria 80 quilos e aí ela perguntou se para mim isso seria um problema e eu falei que não desde que ela não ela se aceitasse e que eu iria trabalhar para que aquilo não fosse um problema para ela sendo que dentro da minha própria família existem pessoas que criticam as formas corporais então está tudo bem ser do jeito que a gente é eu não preciso querer que ela seja um modelo como ou não preciso ter um modelo para ela eu quero que ela seja feliz e se trabalha desde criança você começando por criança você tem um adulto mais saudável com mais equilíbrio que faz melhores escolhas sem se deixar levar de repente por tantas imposições de fora exatamente por tantas influências tantas influências sociais exatamente Gisele como a gente pode trabalhar essa relação com os alimentos e se prevenir e evitar chegar a um transtorno alimentar como é que se dá a prevenção eu acho que é muito bom a gente trabalhar com as permissões as pessoas falam muito em controle alimentar eu não gosto muito dessa palavra porque o controle ele sempre remete a algo negativo tudo que é controlado parece proibido então se eu consigo me permitir de uma forma saudável entendendo que eu posso dentro de um contexto alimentar ter as minhas exceções eu consigo entender que é saudável isso e aí a criança cresce no sentido de que tá ok eu comer coisas que estão fora da minha rotina alimentar às vezes tá tudo bem isso não vai me fazer mal né quando a gente fala em saúde a gente não está falando de uma forma corporal específica nós não estamos falando em magreza magreza não é sinônimo de saúde né então a gente precisa afastar esses dois conceitos e entender que a saúde ela vai muito além de uma forma física e é isso que a gente tem que ensinar desde pequeno para as crianças né que a variedade alimentar é o que conta que eu preciso atender os meus desejos também a alimentação ela não é só nutrientes mas ela é emoções ela é memórias né e é tão gostoso quando a gente come um alimento que remete a uma memória de infância então por que que esse alimento precisa ser proibido para mim se ele me traz tanta satisfação ele pode estar inserido com o equilíbrio pode ser uma exceção e não a regra e está tudo bem vamos parar de não pode não pode não pode exatamente exatamente né a gente vive uma época de muito muitas proibições né ah isso não pode açúcar faz mal a gordura não sei o que mas a gente comeu até agora será que faz tão mal assim ou será que é o excesso realmente que faz mal será que um brigadeiro comido numa festa de aniversário onde é o contexto para aquilo pode me fazer tão mal mesmo né então acho que a gente precisa começar a repensar essas proibições e essas imposições que vem sendo criadas e que aí às vezes impactem aí em adolescentes com problemas alimentares em adultos também né desenvolvendo esses distúrbios ou seja uma sociedade doente muito doente né todo o nosso tempo está encerrando eu queria que você deixasse um recado aí para os nossos telespectadores sua mensagem final equilíbrio né equilíbrio na vida é tudo eu acho que em todas as áreas não só na alimentação e uma frase que é muito comum na nutrição que eu acho que serve como guia para a gente coma de tudo mas não coma tudo muito bem maravilha então fica aí né ficam aí as informações os alertas da Gisele para a gente se relacionar melhor com os alimentos não fazer deles um vilão exatamente um inimigo que eles não são né não pelo contrário é tão bom comer né não é Gisele muitíssimo obrigada foi um prazer enorme conversar contigo obrigada pelo convite eu fico muito feliz quando eu recebo esses convites para falar sobre esse assunto que é tão importante e é tão pouco abordado infelizmente que bom que bom de poder levar informação informação de qualidade para as pessoas que estão em casa obrigada obrigada também vamos então encerrando nossa saúde a você obrigada pela companhia a gente se vê no próximo programa até lá Música 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 Legenda Adriana Zanotto